Música Superior Tribunal de Justiça nega a prisão domiciliar a mãe que vendia drogas na frente das filhas. A lei garante as mães de filhos menores de 6 anos o direito de receber o benefício da prisão domiciliar. Mas para esse direito ser concedido, é necessário preencher os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, como explica a advogada especialista em direito criminal, Fernanda Reis. Tem que se demonstrar que no ambiente domiciliar não haverá risco à ordem pública, à ordem econômica, à garantia da instrução processual ou à garantia da aplicação penal. O Código de Processo Penal também prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a maiores de 80 anos. A quem estiver debilitado por doença grave, for responsável por cuidar de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, estiver gestante e mulheres e homens que cuidem dos filhos de até 12 anos incompletos. Tem que se demonstrar que de fato seria imprescindível a mãe para a criação daquelas crianças. Uma mulher acusada do crime de tráfico de drogas procurou a justiça para converter a prisão preventiva em domiciliar. A defesa alegou que as duas filhas eram menores de 6 anos e que a mais nova ainda estava em fase de amamentação. A mulher foi presa em flagrante quando entregava os entorpecentes a um adolescente para que ele revendesse. E ainda foi vista pelos policiais dando cerveja à filha menor. Além disso, praticava o delito na própria casa, na frente das duas crianças. A defesa chegou a apresentar declaração da pediatra da filha mais nova de 11 meses, afirmando a importância de manter a amamentação. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no entanto, negou o pedido por considerar que a menor já estaria adaptada à alimentação sólida ou líquida. No STJ, a ministra Laurita Vaz também negou o recurso. Ela considerou que a simples existência de filhos menores não dá o direito automático à prisão domiciliar.